salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no brazuca invasão z rapaziada cidade zumbi do paulinho hoje estamos aqui a continuação do vídeo passado né gente continuação do vídeo passado estamos atrás de ferramentas ferramentas né para agregar o nosso equipamento e eu poder estar reformando a minha casa né cara eu esqueci que eu tinha uma casa agora estou atrás de uma casa ou tem um banal quero até quero ir na uma oficina gente vê se acha alguma coisa de ter que ali na frente tem a lojão os custam né o cachorrinho o budog cachorro 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 tchau cachorro falou cuidado com o zumbi aí com o zumbi é que é dessa mecânica cara eu preciso de um veículo urgentemente gente eu tô muito errado sem veículo nesta cidade ficou parado ou não consegui longe velho nem que é pobre ou ruim tudo aqui velho meio da cidade tem que eu acho que vem de pra cá pular o muro eu tenho que achar chave de fenda gente pelo amor de deus achar 20 fenda aí que não tem zumbi para chucar bola em plato vai escolher essa ficar martelo acho pegada ainda aqui não há algum trem gasolina valeu vou pôr para ali embaixo ó quase que passa batida ave micha diz que é muito bom hein gente a chave de fenda que eu tava precisando ó ó precisava de uma chave de fenda eu já tenho um martelo volta cinco pregos que eu não tenho falta cinco pedaços de metal ficou tá bom e um cadeado tá eu tenho cadeado eu tenho um do metal e os cinco pregos cinco metal cinco chave micha é bom que você consegue abrir os carros que estão trancada em gente entendeu tá o chá mangan os trem velho será o palado olha embaixo escondidinho na mocosa é isso já tá de metal agora agora tomar uma água agora o homem é burro hein olha vacilão eu vaza ali tem acho que um tipo esconderijo bem ali ó vou lá vai que eu acho alguma coisa que me favoreça na verdade o destruído coisa boa o zumbi não pode deixar meu saco mas eu acho que o zumbi consegue entrar acha que o zumbi não 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 ai meu deus do céu deixa eu pegar uma chave agora não é louco joão cê é louco cê é louco acho que aqui só tinha uma faca eu queria faca essa escada velho tá de sacanagem tem que ver alguma coisa aí que me auxilia né voreira caixinha no chão aqui só nada interessante velho tá louco é pra cá gás maçarico e eu hein nem sei que tem que mais tudo continuando nada nada tralhador nada também velho e eu hein tá louco é isso gente acho que o que dava de ver aqui já vi o resto não dá de vazar todo lascar vai eu fazer uma caminhada de 30 anos com um pé de cabra na mão bora esse pé de cabra é bom pra acertar alguém eita nós eu vazar saco de outro rapaz você vem correndo tomou eu sei tomou perdeu até o outro lascar eu acho um automóvel moratório lá pra adiantar uma água gente que eu mais odeio velho é ficar andando igual um louco aqui é muito ruim mano sai por é zumbi tem para dar a achar saco eu poderia ter um poder de voar né a pessoa como seria bom demais vou ver se pulando acelera meus passos né porque tá complicado tá com preguiça parece cidadão e está cansado observatório no art será pra cá vai andar é que ele tá machucado parece velho lá não consigo usar meus medicamentos talvez não dá velho tem que usar bandagem não tem uma vantagem mano que merda que não funciona aí a sua casa bonita opa tô vendo barulho de carro o cara lá passou um maluco lá velho o cara não é tensão poder dar uma carona não velho aí está tamanho de narizão aqui na parede eu hein tá louco ficando louco tanto andar assim velho tô ficando louco tem como não a estreia escandando assim a pé é louco do cabelo também já tá tudo arregaçado sai fora rapiça que dá o gatinho gatinho gostou é doido vou sair fora a direção acho que não tem ninguém igual de andar de a pé aqui velho tá louco cara cansou de correr lá chegando gente estamos chegando carro capotado ali ainda só subimos essa subida tem hora que o cara parece que cansa o pato no barulho de carro tava ou é ver o barulho é ver essa rua não acaba mais velho que rua grande que é gente bandona cheguei cheguei graças a deus agora eu preciso fazer os pregos lá velho que caminhada em que caminhado e tem que pegar o kit ferramentas orgão velho olha qual que é teu nome mano para hoje para a gente não demorou mano valeu 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 vou descer pra lá não tenho fé guardar o couro perder né a gente vou guardar ou para proeficiente de futebol alguém tem salitre ou enxufre em diga assim não vou guardar o kit ferramenta vou lá fazer os pregos agora em gente fazer os pré cara caminhada mais longa que eu já dei na minha vida velho meu meu deus que caminhada de lá ave maria do seu pré eu tô tudo lascado tem que comer tem que beber ela tô tudo lascado eita prego já fiz para dar uma deixa eu tomar uma água água eu preciso também comer aí pessoal alguém tem metal sobrando aí na humildade mesmo eu tenho uma tem quatro metal aqui que você me arranguei cara aqui que você quer né tá precisando de enxofre e salito fazer obra você tem que pior que não e morre tem essa dita aqui vem cá pega lá para mim mas é que eu vou pegar esse espaço mental aqui de graça o valeu meu parceiro tomou só mandar aqui os bagulho para o cara aqui satisfeitão vamos junto qual é a gente bom mesmo com que cês tão fala comigo bom pode ir mais o opa sem porcento beleza sempre né sempre coisa boa e deixa eu falar para vocês ninguém quer dar uma carolinha para mim até no meu no meu no meu na minha cara eu não quero andar mais a pé não velho você é louco eu dei muito a nós só tamo a pé tio ah não velho não quero andar de pé não velho nós também não mas tá difícil arrumar o carro tá não velho arruma um carro para nós aí tá difícil aquele carro velho lá atrás de quem lá atrás aquele velho lá atrás não sei não sei ai complicado hein meu deus tá tenso tá tenso tá tenso essa roupa de circo aí umas pijama cara a única coisa que tinha quando nós saímos de casa velho e deu para vestir né vocês trabalhavam no circo antes de tudo não cara a única coisa que sobrou para nós foi essa calça aí para sair de caso acontece cara acontece fazer fazer então aí agora na lida para ver se conseguimos né mas sim alguém tem uma lagostinha para arrumar aí piorou chegou ontem todo mundo fudido eu troco um livro de medicina e culinária por um automóvel estamos todos nessa busca cara tá colecionando bateria descarregada então falou pra você gente tchau obrigado valeu valeu guardar minha casa ferramenta aqui gente antes que eu esqueça a mangueira em troca do maçarico aí pessoal também não fica guardando mangueira né ai tô sem mangueira mano mano tem muita coisa rara aqui mano mas eu também tenho esse que é o problema aí pessoal pode me dar uma caroninha na moral carona para onde para minha residência ali perto ali próximo a praia 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 ao filho tem como cara da cara não tem problema se a gente for na garagem antes para pegar o carro tem não cara bora ah não caso vai fazer andar de novo velho não quero andar mais não tá louco já andei milhão de km hoje para ver se a gente arrumou alguém para deixar nós na garagem você pode se encaixar nos duas dações tem que falar com o pessoal salva aí criminalidade bom que sei bom deixa eu dar ideia alguém quer dar uma carona humildemente tem uma garagem ali é coisa de parceiro para mim e para ele aqui ó aquele é assim eu tô pedindo uma carona para ganhar outra carona vem aqui menino a gente quer uma carona até lá na garagem aí ele vai pegar o automóvel dele e vai me dar uma carona até minha residência você entendeu que já tem uma bateria será que canta carona hein eu também eu também limpo seu carro em troca não vou deixar eles na garagem um cataliférico já vou deixar eles dois na garagem porra então ele pediu carona para mim aí eu não aí eu vou ter que ir andando na garagem para pegar meu carro da carona para ele aí ele tá pedindo carona para vocês para me levar na garagem para pegar meu carro da carona para ele voltar aí por que eu deveria te dar carona que é isso da carinha dele a carinha dele é mó legal olha a carinha dele vocês acabaram de falar que vão limpar o meu o meu bagageiro por que que eu daria carona pra vocês eu em passar o plano eu entendo limpar seu bagageiro literalmente foi mas quem falou que vai limpar seu trem eu não sou eu falei eu falei eu falei agora que você não vai ter carona agora que você não vai ter carona não você não foi ele eu falei eu falei eu falei eu falei eu tô nervoso cara você falou que vai limpar o bagageiro nessa eu vou deixar você complicar nessa nessa cara foi ele aí ó ele que falou aí ó que limpar seu bagageiro eu não vai nessa perdeu gente desculpa que deu vontade cada do carro cadê seu carro vou limpar ele para ti vamos dá carona na moral véi vamos vamos aí essa com voz aí doideira é ela mesmo ó entra aí embora é de buzu a gente que era o buzu cara não vai de polícia cara faça ficar rr aí não vai cadê o cara velho vai embora velho o cara vai dar carona vai cara eu tô indo promoção aí só que a gente tem que pagar uma taxa de 20 moedas de prata alguém tem como negociar aí eu tô só uma moeda de prata no automóvel esse menino tem eu não tenho moeda de prata é por um automóvel isso aí ó eu te dou uma moeda de prata um a um livro de de medicina e um livro de culinária por um automóvel esses três e tem se vai cadê o cara me deixou falando sozinho o cara tá chato né a me deixou falando sozinho civil bom bora no p1 tá bom bora ou sai do p1 aí ué que que tem que merda hein que merda vambora tava saindo não perdoe-me não foi minha intenção rapaz meu deus que eu sou o carro da frente aí sabia que era barbeiro cê é louco você quer ficar não eu não falei para você levar só eu ele tá muito mal educado eu sou educado demais isso aí é preconceito sabia né deixa ele aí que eu vou pegar meu carro eu venho buscar ele não dá na mesma esse vai dar vai fazer serviço em dobro é na cara eu tava galera você não tem que convocar mulher não o moço pelo seu negócio é sirene que liga 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 se eu mentalizar é que doideira onde você roubou esse automóvel aqui no tempo do mastercard no tempo do mastercard cara parece que ficou mais longe ouvi dizer que cada número em cima dessa viatura é uma rádio rádio pode ser uma rádio se você usar aí vai dar sua criatividade entendeu a gente não teriam automóvel para doar para a gente meu deus que tem um monte de cuidado para não matar o povo aí tem dois cidadão a gente muito obrigado pela carona você estragar os combustível tchau pra vocês vambora eita mano que isso seu carro tá contrário tá louco aí tá sem porta acho que é melhor eu indo pelo cara que eu sei onde é minha casa você consegue ver a gente estava na verdade só fala aí marca o destino da sua casa consegue ver se eu consigo lá não fora vai motorista barbeiro mas é motorista é importante não chegar lá cara que eu cansei velho eu cansei de andar de a pé não tem como não tem como quem é por aqui mesmo acho que não é por aqui não cara você tá viajando e não consegue ver né você quebrou um mapa toda hora eu tô vendo aí gente conseguiu uma carona até quem viu conseguir consertar minha casinha velho peguei todos os itens que eu precisava agora vou lá consertar minha casa por acaso eu tenho uma moto para arrumar para mim não tem tem uma moto eu em sério mesmo achei que você não é até não eu me considero um colecionador a quantos automóveis você tem ele cara se é louco que está juntando tudo porque eu não uso aí vai acumulando eu aceito sabe aceito de coração cara de coração mas aí moto não vem de coração não é mas é importante é que você fez sua parte de coração entendeu eu aceito a sua alma pode reto cara é lá aí vira direito aí aí nessa aí dentro aí pode entrar e não do outro não isso aí pode entrar atenção nossa que condomínio maneiro na cara é cara que é minha casa nossa dá para morar maneiro aqui dá mesmo calma aí ó cara fica aí você vai ter que me voltar vou ficar sozinho aqui tá louco ó cara gente o cara e amanhã o cara me deixou velho fiquei de pé de novo tá sacanagem eu não quero andar tudo aqui não quero andar só queria consertar minha casa velho só isso só consertar a minha residencia opa é louco velho você vai ter um sozinho aqui eu vou ter que andar tudo de novo calma aí cara espera eu aí você é louco esse cara vai deixar eu velho tá maluco aí gente efetuei o conceito da minha residência a residência gente minha residência olha bandagem moeda de prata cara eu vou levar essa moeda de prata embora vou levar todas as moedas embora vou tirar essas moedas aqui não eu tenho coisa interessante aqui na verdade tá lá no outro baú velho cara como que tranca esse trem velho barra esconderijo trancado deixa eu ver se tá trancado tá trancado embora ué nunca tranquei como tá trancado tranquei agora vou se embora é isso aí gente é rapidão calma aí é isso aí gente vamos finalizar mais um vídeo aqui conseguimos completar o nosso objetivo de recuperar nossa casinha fizemos a manutenção na nossa casa que estava precisando fechou gente acompanha os próximos vídeos e vamos ver o que que vir em vamos ver tchau 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 t